Bom, pois é, gente, muito boa tarde a todos vocês. Eu quero, antes de mais nada, estar agradecendo à Juliana pelo convite. Parabenizar também essa iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde, nesse momento tão importante em que as atenções do mundo se voltam. O foco agora é a saúde do homem. Tivemos outubro, rosa e agora novembro, azul, que está iniciando. E, por falar em novembro, azul, a gente precisa entender como foi que essa coisa começou. Teve início em 2003, na Austrália, porque o outubro, rosa, já existia, já consagrado, também com foco no mundo inteiro, a saúde da mulher. E aí, quando foi no mês de novembro, em 2003, um grupo de homens se reuniu, talvez um pouquinho de ciúme, né? Eles se reuniram e deixaram o bigode crescer. Estou falando de uma forma bem resumida. Deixaram o bigode crescer e começaram a promover debates com foco no câncer de próstata, no que diz respeito à prevenção e ao conhecimento mesmo do câncer de próstata. Então, essa iniciativa foi, a cada ano, ganhando cada vez mais adeptos. Depois foi criada uma fundação, movendo recursos, no sentido de aplicar esses recursos em pesquisa, em tratamento, enfim. Então, resumindo, a coisa ganhou uma proporção global. E hoje, no Brasil, nós temos o que chamamos de novembro azul, que é quando, exatamente, os holofotes, né? Eles se voltam à saúde do homem, à questão da prevenção do câncer de próstata, mas também a hiperplasia prostática benigna. Claro que eu suponho, eu imagino que a maioria esmagadora do público que está presente aqui hoje nessa webpalestra é composta por profissionais de saúde, estudantes da área de saúde. Então, eu vou procurar manter o meu diálogo mais voltado para o público leigo, numa linguagem que seja mais acessível ao leigo. Então, existe essa questão que as pessoas, muita gente desconhece ou não compreende, a questão do câncer de próstata e da hiperplasia prostática benigna. Eu estava comentando anteriormente com a Juliana que os números são alarmantes. A gente vai ver mais adiante, logo mais adiante, no slide que eu coloquei aí, e a gente tem todos os anos mais de 60 mil homens que são diagnosticados. Para ser mais preciso, mais de 68 mil, entre 65 a 68 mil homens que são diagnosticados todos os anos no Brasil com câncer de próstata. É o segundo maior câncer, em termos de casos, de incidência, em homens perdendo só para o câncer de pulmão. Então, assim, é uma doença que tem uma expressão, uma relevância gigantesca no mundo e não poderia ser diferente no Brasil, sobretudo no mundo ocidental, em função de circunstâncias sobre as quais eu vou discorrer no andamento dessa web palestra. Então, quando a gente fala, o foco do novembro azul é o câncer de próstata, claro. Mas a gente também não pode, não deve perder a oportunidade de mencionar uma série de outras doenças que acometem a saúde do homem e que trazem um impacto social, um impacto muito grande no que tange à qualidade de vida do homem. E, muitas vezes, aquele homem que está em plena fase produtiva, em fase economicamente ativa, aquele homem que trabalha. Enfim. Mas, quando a gente fala do câncer de próstata, da prevenção, a gente precisa entender que existe... Quando a gente fala em prevenção, na realidade, a gente deveria falar em detecção precoce, tá? Porque é uma coisa também que as pessoas, às vezes, confundem, misturam. Prevenção com detecção precoce. Então, a prevenção, ela perpassa por uma série de coisas que incluem desde a alimentação, a prática regular e organizada de exercício físico. E aí eu falo... Juliana já fez a apresentação aí, já falou que sou enfermeiro, mas, antes de ser enfermeiro, eu já era educador físico. Eu sou professor de educação física. E, há muitos anos, com foco justamente em performance, em qualidade de vida de homens e mulheres adultos, sobretudo adultos e idosos. O meu foco é, principalmente, em indivíduos, grupos especiais, pessoas com mais de 50 anos, revascularizados, hipertensos, diabéticos. Então, eu falo para vocês não só... Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência como enfermeiro, atendendo pacientes que já estão acometidos pela hiperplasia prostática benigna ou mesmo pelo câncer de próstata, que é o hospital onde eu trabalho já há pouco mais de 10 anos. Todo mundo conhece, é o INIPE. É um hospital de referência a nível de Norte e Nordeste. É uma referência até a nível de Brasil, sobretudo aqui no Norte e Nordeste. E lá nós temos um serviço de urologia, temos um serviço de oncologia. E nós atendemos pacientes com câncer de próstata. E a gente acompanha toda a saga desses pacientes. E aí eu traço esse paralelo da minha experiência como educador físico, com aquele homem que se cuida, que se previne, que faz exercício físico, que busca uma boa alimentação, que abandona o tabagismo, enfim. E que consegue chegar, e que chega tranquilamente aí a seus 65, 70, quase 80 anos. A gente tem pessoas, homens de quase 80 anos de idade, correndo maratona, meia-maratona. Só para vocês entenderem, uma meia-maratona, elas são 21 quilômetros. Então, imagina um indivíduo com quase 80 anos de idade participando aí tranquilamente, meia-maratona, correndo 21 quilômetros e chegando no final com aquele sorriso no rosto. Ele não está ali na perspectiva do alto rendimento para ganhar a corrida. Até porque a principal vitória, ele está logrando, que é estar ali participando, conseguir fazer um percurso tão exaustivo desse e chegar bem. Entendeu? Então, você vê uma pessoa nessa idade, um homem nessa idade, fazendo uma meia-maratona. Você já imagina que ele vai chegar, a tendência é ele chegar aos 100 anos, bastante sóbrio ainda, lúcido, muito bem de vida. Então, eu trago esses dois mundos, do homem que se cuida, do homem que tem esses cuidados com a saúde, com a alimentação, e também daquele que, infelizmente, por uma questão cultural, acabou sendo um relapso com a sua saúde. E, quando vem procurar o serviço médico, é justamente em um momento de emergência, em virtude de um dos sintomas que podem ser causados, tanto pela hiperplasia prostática, como pelo próprio câncer de próstata. E aí, somente nesse momento é que ele vem detectar uma doença, e aí, infelizmente, já em um estadiamento, já um tanto quanto avançado. Coisa que poderia ter sido detectada precocemente. E aí é onde entra a questão, a relevância desse novembro azul. É para que, pelo menos uma vez no ano, no mês de novembro, o homem lembre que ele precisa procurar o médico, buscar fazer a sua prevenção também. Tá, gente? Então, eu vou ver se eu consigo passar um slide aqui. Eu peço para a Juliana passar. Pronto, consegui. Então, aqui eu trago para vocês essas imagens. Olha só que bacana. Não sei se vocês estão vendo aí. Ju, você está me ouvindo, Ju? Vocês estão conseguindo ver aqui a imagem? O slide. Bom, então, aqui temos essa imagem fantástica desses três senhores, inclusive um deles com 76 anos, esse aqui. E você observa aí o shape dos indivíduos. Percentual de gordura baixíssimo, um percentual de massa magra lá em cima, esbanjando saúde, força, equilíbrio, resistência muscular localizada. E pode ter certeza. Esse é o modelo de homem que cuida da sua saúde, que visita o seu urologista, que faz exames regularmente. Então, aqui, essa outra imagem que a gente vê aí. Então, quando a gente fala homem que se cuida não perde o melhor da vida, o melhor da vida, isso aí é relativo. Eu deixei até reticências, né? Porque cada um de nós é que vai escolher aquilo que é melhor para a nossa vida. Mas, na verdade, eu, particularmente, acho que o melhor da vida é ter saúde, porque a gente, tendo saúde, a gente conquista todas as outras coisas. Então, essa imagem aqui é fantástica. Mostra esses homens esbanjando saúde, fazendo inveja a muitos garotos aí, que iriam estar com esse tanquinho aí, né? Quando eu chamo a atenção da questão da importância do homem atinar, ficar atento aos cuidados com a sua saúde, eu trago aqui alguns dados estatísticos. Por exemplo, no Brasil, a cada três pessoas que morrem, isso, eu digo, indivíduos de um modo geral. De todas as idades. A cada três pessoas que morrem, pelo menos dois são homens. Só para a gente sentir aí o impacto. A cada cinco indivíduos que morrem na faixa etária entre os 20 aos 30 anos, a cada cinco, quatro são homens. Se a gente traçar um paralelo com as mulheres, a gente vê que os homens vivem em torno de sete anos e meio menos do que as mulheres. E o que é que justifica isso, né, gente? Por que é que isso acontece? Então, a gente vê aqui, nos lados seguintes, algumas situações que podem estar justificando isso. isso aqui é um fator que, no meu ponto de vista, é um dos fatores preponderantes. Trago aqui uma informação. Em 2009, nós tivemos 52 milhões de consultas ao ginecologista. Ou seja, vocês tiveram aí esse público imenso, essa imensa massa feminina que só em 2009 procurou o seu ginecologista para fazer seus exames de prevenção. Enfim, teve uma consulta médica com o ginecologista. 52 milhões. Se a gente traçar um paralelo com os homens, nesse mesmo período, apenas 3 milhões de consultas com o urologista. Lembrando que o urologista não atende apenas homens, ele também atende as mulheres. Então, aí a gente já começa a perceber um dos fatores que podem justificar essa disparidade no número de óbitos de homens se comparado às mulheres. E também uma das razões pelas quais as mulheres vivem até, em média, sete anos e meio a mais do que os homens. A gente vê também que tabagismo, alcoolismo, a injeção de alimentos ricos em gorduras, gorduras animais, sedentarismo, a própria violência. O homem, em geral, está mais propenso a se envolver em situações de violência de todas as ordens, inclusive a própria violência no trânsito. Além das ISTs e do HIV, acometem muito mais os homens. Então, isso também é um fator. Porém, são esses aqui, os aspectos socioculturais que ainda pesam muito nesses mais de 68 mil diagnósticos de câncer de próstata. Por quê? Em geral, na maioria absoluta dos casos, os homens negam mais as suas fragilidades. A gente sente um andorzinho, o negócio, vai empurrando, fica calado, acha que é besteira, vai deixando para lá. Alguns têm até medo, não vou nem no médico, eu tenho até medo que ela chega no médico e descobre um bocado de coisa. Então, tem essa coisa do medo de descobrir doenças e aquela coisa de mostrar que é inabalável. Acha que não vai adoecer, então, o cara está ali, enquanto ele é jovem, ele acha que não vai adoecer, então, ele come tudo. Muitas vezes, tem uma vida desregrada no que tange à questão de sono, de ingestão de bebida alcoólica, de cigarro e de tantos outros hábitos, tantas outras coisas que vão impactar diretamente na sua qualidade de vida, na sua saúde, tanto a curto como a média e, sobretudo, a longo prazo. Esse é o grande problema. São coisas que você pratica na sua juventude, cujas consequências vão começar a chegar lá depois de 45, 50, 60 anos é que vem a rebordosa, vem as consequências. E, muitas vezes, o jovem é meio inconsequente nesse aspecto, ele é muito imediatista, então, ele não procura os serviços de saúde para ver como é que está a sua saúde, suas taxas, enfim. O homem, geralmente, só vai para um serviço de saúde quando ele tem uma emergência, uma situação de emergência, ele procura uma emergência para resolver aquele problema ali pontualmente. os homens são mais expostos aos acidentes de trânsito, acidentes de trabalho e outras formas de violência que acabam culminando nesses índices alarmantes de morte. Utilizam álcool e outras drogas em quantidade bem maior, muito embora, naturalmente, que, com o passar dos anos, as mulheres também estão evoluindo. Eu não sei, nem se eu diria evoluindo. isso não é um bem evoluir, mas elas estão crescendo também nessas estatísticas de doenças cardiovasculares, até em função do próprio tabagismo, em função do consumo de bebida alcoólica. A gente já vê muitas mulheres fazendo tratamento de doenças, do trato digestório e doenças do fígado, não é, gente? Em virtude da cirrose hepática de etiologia alcoólica, que até em pouco tempo era uma coisa bem predominante mesmo do homem. Hoje, a gente já vê os dados, as coisas, já quase que a mulher já chegando muito próximo do homem. Os homens estão mais envolvidos em situações de violência, conforme a gente já mencionou. E, infelizmente, apesar de algumas mudanças estarem já acontecendo, acontecendo, mas, em geral, na maioria dos casos, os homens têm menos cuidado com a questão do corpo, da saúde mesmo, de fazer exercício físico. Enfim, porque, quando a gente fala em exercício físico, pelo menos, na minha perspectiva como educador físico, a minha perspectiva não é e nunca foi corpo perfeito, não é, gente? A minha perspectiva é saúde e, naturalmente, que à medida que você cuida da sua saúde, a tendência é que o corpo agradece e a forma que esse corpo vai acabar se esculpindo em virtude de uma boa alimentação e do exercício físico e o resultado será um corpo, digamos assim, mais bonito, não é? Isso dependendo do conceito de beleza de cada um, tá? Então, esses são os fatores socioculturais. Aquilo que eu falei para vocês, com relação aos mais de 68.800 casos, novos casos de câncer de próstata, isso aqui é um dado de 2014, mas que ele vem se repetindo desde então, em torno de 65 a 68 mil novos casos todos os anos. Então, eu coloquei essas imagens aqui, essas imagens são do estádio do Arruda. Eita, é tricoloso ou não? Mas é o maior estádio que a gente tem aqui, isso é fato. Então, vocês imaginem o Arruda lotado, tá, gente? Então, vocês imaginam que anualmente no Brasil é como se nós tivéssemos um estado do Arruda lotado, lotado mesmo, com 60, quase 69 mil pessoas. Pronto, é justamente para a gente dimensionar, né? O número de novos casos de câncer de próstata que vem acontecendo todos os anos que vem sendo diagnosticado. E o grande problema, aí a gente vai entrar no cerne da questão. A grande maioria desses diagnósticos de câncer de próstata, eles não são o que a gente gostaria que fosse. Seria o diagnóstico precoce. Não são. A grande maioria não é diagnosticado precocemente. E é esse o grande problema. é essa a nossa luta, é essa a nossa bandeira para que os diagnósticos sejam realizados o mais precocemente possível. E é aí onde entra a questão do homem ter o bom senso. E aí, claro, a mulher está incentivando o seu marido, o seu pai, seus irmãos. A mulher tem uma participação extraordinária nesse contexto também. Entendeu? Está incentivando, orientando para que o homem busque, procure o seu médico clínico que o clínico está habilitado inicialmente. Ele começa o processo e, obviamente, se ele perceber que algo está fora da normalidade, ele vai encaminhar aquele paciente para o especialista, para o urologista. Então, a detecção precoce é extraordinariamente importante, porque, quanto mais precocemente o câncer de próstata for diagnosticado, infinitamente maior serão as chances de cura, as chances de tratamento exitoso, garantindo a esse homem uma qualidade de vida muito próxima ao normal, excelente. Entendeu, gente? Garantindo a esse homem muitos anos de vida com qualidade de vida. Então, é aí onde está a importância de se fazer essa prevenção. Agora, tão importante quanto fazer a detecção precoce através da visita ao urologista, aí, claro, quando eu devo procurar o urologista, quando eu devo fazer o exame? Bom, isso depende. Se você é usuário do SUS, o que é que ocorre? se você tem casos na família de parentes de primeiro grau, principalmente irmão, pai, certo? Então, aos 45 anos de idade, você, estando, mesmo estando assintomático, ou seja, sem sentir quaisquer sintomas, você já deve procurar o seu urologista aos 45 anos e ele vai lhe perguntar, vai fazer a anamnese, você vai dizer nessa anamnese, nesse histórico que ele vai fazer, que inclui, dentre outras coisas, o histórico familiar, aí você vai dizer para ele, não, porque o meu irmão, ele tem, ou teve, enfim, o meu pai, ele tem, ou ele teve, daí a razão de já fazer aos 45 anos. caso você não tenha histórico de familiares de primeiro grau, pai ou irmão, aos 50 anos de idade, você pode estar procurando o seu médico, se possível, até diretamente o urologista, para que você, a fim de que você possa fazer os exames que são necessários. E aí vem aquela questão, quais são os exames? só o PSA que é outra coisa, gente, tem muitos homens, eu diria assim que uma grande, uma grande maioria se limitam, ficam se limitando ali a fazer apenas o PSA, que é um antígeno prostático específico, que é uma proteína, e o que acontece? Eles ficam se limitando ao PSA como se apenas o resultado do PSA pudesse definir, determinar se ele está propenso, se ele já tem um câncer de próstata ou se ele tem a hiperplasia prostática benigna, que são duas situações totalmente distintas, porque o câncer de próstata, o nome já está dizendo, câncer é um tumor maligno que se desenvolve geralmente na periferia da próstata, naquela casquinha dela, vamos dizer assim, e que tem a capacidade de invadir outros tecidos próximos ou até mesmo distantes dela, é o que a gente chama de metástase, conhecido popularmente como um câncer enraizado, quando a gente fala câncer metastático, é aquilo que o senso comum que as pessoas que não são da área de saúde chamam de enraizado, então o câncer de próstata, ele é um tumor maligno, porque ele tem essa capacidade de metástase e de acometer outros tecidos, principalmente ossos, e o que acaba resultando em muito sofrimento para o homem, não é raro a gente ter um paciente com câncer de próstata, aqueles câncer mais avançados, e esse paciente acaba tendo dificuldades de locomoção em virtude de uma síndrome de compressão medular, que é uma das complicações muito, muito, muito dolorosas do câncer de próstata, ele pode afetar cérebro, você veja, um câncer na próstata, ele pode ter uma metástase cerebral, pode ter metástase óssea, pode ter metástase pulmonar, pode ter metástase no fígado, por quê, gente? Pela questão de tropismo, de afinidade celular, que eu não vou entrar aqui no certo dessa questão, eu gostaria muito de falar sobre isso, é muito legal, mas não vou entrar nessa questão aqui agora, porque o tempo não nos permite, mas é bem diferente, o câncer de próstata, da hiperplasia prostática benigna, a hiperplasia prostática benigna é um evento, é uma situação que todo homem querá, eu até brinco, eu tenho mania de dizer que a próstata, ela é a cara do homem, que a próstata, ela tem mania de grandeza, tem homem que tem mania de grandeza, e a próstata, ela tem essa situação, a partir dos 40, mas sobretudo, a partir dos 50 anos de idade, a próstata, ela começa a apresentar uma hiperplasia, um crescimento em sua massa, em seu tecido, e isso precisa ser monitorizado, precisa ser acompanhado de perto, tá? Porque existe até uma parcela de homens que, embora tenha esse crescimento, essa hiperplasia prostática, alguns homens vão cursar de forma muito benigna, muito tranquila, sem maiores repercussões do ponto de vista urinário, já tem outros que vão apresentar repercussões urinárias até dramáticas, bastante sofrimento, então, essa é a diferença do câncer de próstata para a hiperplasia prostática benigna, e o fato da gente chamar hiperplasia prostática benigna, não quer dizer que isso não vai trazer sofrimento para o homem, pelo contrário, traz muito sofrimento, os sintomas, em geral, a maioria desses sintomas são sintomas urinários, e aí, aquela pergunta, e aí, quais são os sintomas? Um dos sintomas de alerta, tá, gente, são sintomas miccionais, é aquele homem que sempre teve, dormiu bem, e tal, e aí, de repente, aos poucos, ele começa aquela coisa de acordando duas vezes, três vezes para fazer xixi, ele vai ao banheiro, vai urinar, e o jato urinário, ele percebe que não é mais aquele jato forte, né, que ele ia lá fazer xixi com força, aquele jato forte, contínuo, regular, não, começa a ser aquele jato mais fraco, às vezes, dá aquelas pausas, aquela cortada, ele tem que fazer um pouquinho de força para conseguir esvaziar a bexiga, e, muitas vezes, ele não consegue o esvaziamento completo da bexiga, ele tem sempre a sensação de que ficou um resíduo, um restinho de xixi, e isso vai, à medida que essa hiperplasia, ela vai aumentando e vai comprimindo ali a uretra, porque a uretra, ela tem uma parte, a uretra prostática, que é a parte da uretra que passa por dentro da próstata, que eu tenho uma imagenzinha que eu vou mostrar mais adiante, então, ali, começa a dificultar essa questão do ato miccional, devido a essa estenose, esse aperto na luz da uretra, que vai diminuindo progressivamente, e vai trazendo esse desconforto para o homem, essa urina partida, urinando várias vezes às vezes à noite, às vezes à dor, a sensação de que ainda está com a bexiga cheia, ou pode acontecer também do homem, quando ele sente a vontade de urinar, é uma vontade quase incontrolável, assim, se ele não correr logo no banheiro, ele acaba já urinando, como se fosse por transbordamento, tá? Então, isso é um sinal de alerta, o homem tem que ficar atento para esses sinais, tá? E procurar, porque pode até chegar ao ponto de ele ter uma estenose ali muito grande na uretra e fechar mesmo, e fechar, e ele procurar uma emergência, fazer o que a gente chama de bexigoma, porque a bexiga, ela é uma espécie de um saco muscular, tá? E no começo do problema, a bexiga, ela vai, por ser um músculo, e por estar enfrentando uma resistência, essa bexiga, ela acaba tendo uma hipertrofia, né? Ela vai ficando, vamos dizer assim, o que a gente diz na musculação, o cara começou a ficar bombada essa bexiga, porque por ser um músculo e estar encontrando uma resistência ao seu esvaziamento, essas paredes que são bem elásticas, elas começam a ficar mais fibrosas, mais endurecidas, tá? E isso vai gerar também uma série de repercussões na própria bexiga, vai trazer uma série de problemas, e em casos mais graves, o paciente, ele pode chegar ao ponto de ele ter uma distensão tão grande na bexiga, ao ponto da diurese retornar pelos uretérios, ter uma delatação desses uretérios e chegar ao ponto de dilatar também os rins, minha gente, a coisa é muito séria, e isso é o que a gente chama de quê? De hidronefrose, e essa hidronefrose, a constância desses casos, isso pode resultar em uma insuficiência renal e que lá na frente pode até jogar o cara numa hemodiálise. Então, vejam que, aí voltando para a questão da detecção precoce, onde eu quero mais uma vez falar sobre o PSA, apenas o PSA, ele não me diz muita coisa, tá? Na verdade, ele diz muito pouco, até porque, olha, a gente precisa compreender, a gente precisa saber que existem alguns tipos de câncer de próstata onde o homem estará com seu exame de PSA normal, tá, gente? Então, vamos acabar com esse mito de que, não, não, estou fazendo meu PSA, tá bom, fiz, tranquilo, meu PSA tá zero alguma coisa, meu PSA tá dois, meu PSA tá abaixo de quatro, tá beleza, não, só o PSA isoladamente, ele não vai descartar, certo? É preciso, é imperativo, é necessário que, além do PSA, ele tenha sua importância, mas, é preciso também que o homem, ele seja submetido ao exame de toque retal, por quê? Porque, através do toque retal, que o urologista, ele vai poder ter aquela sensação, aquela questão tátil, de sentir como é que está ali, essa próstata, tá, gente? Porque, ela, por ser um tecido, é, é, é como se fosse o nariz, pronto, ela tem que ter essa consistência, assim, da ponta do nariz da gente, então, com o toque, o examinador, o médico, ele vai sentir se ali já tem algum nódulo, se tem alguma alteração, então, gente, apenas o PSA, então, atenção, homens, apenas o PSA, ele não vai te garantir noites de sono tranquila, então, presta bem atenção, você precisa, procurar o seu urologista dentro daquela faixa etária que eu já falei e que vou repetir, tem casos na família, irmão, pai, 45 anos, você já procura, não tem procura aos 50, certo? Você é usuário do SUS, então, procurou o teu urologista, ele vai pedir o PSA e é preciso fazer também o toque retal, e aí, naturalmente, que se ele perceba alguma alteração nesse toque retal associado a alguma queixa que o paciente eventualmente possa ter dessas queixas urinárias que eu disse pra vocês, tá? Então, já existem outros exames, tais como o ultrassom, onde ele vai poder, pelo ultrassom, mensurar o peso dessa próstata, que a próstata ela é como se fosse um nóis, assim, o formatozinho dela pesa aí em média de 20 a 30 gramas, tá? Isso, ela é hígida, tá, gente? É mais ou menos isso aí. Então, o ultrassom, ele vai poder, inclusive, mesurar o peso dessa próstata, certo? Se, se as suspeitas, assim, persistirem, ele pode fazer também uma ressonância, a ressonância magnética multiparamétrica, que é um exame extraordinário, que ajuda a identificar muito bem tumores, alterações ali na estrutura, no arcabouço, no atômico da próstata. E, por fim, pra fechar um diagnóstico, se ele está desconfiando, se ele tem uma suspeita diagnóstica de câncer de próstata, ele vai, o médico, ele vai pedir a biópsia, né? A biópsia transretal, que é um exame que é feito com sedação, o paciente é sedado, é um exame rápido, tá? O paciente, é um exame, assim, eu diria que a nível ambulatorial, porque o paciente sai, sai no mesmo dia, faz lá aquela biópsia, ali são retirados, ali em torno de 18 fragmentos, vizinhos da próstata, e o médico patologista vai fazer o histopatológico, pra partir daí, da conjunção de todos esses dados, ele poder fechar o diagnóstico, se de fato é ou não um câncer de próstata, e, dora avante, Daí por diante, estabelecer qual será a melhor estratégia, né, a nível de tratamento, se vai ser medicamentoso, se vai ser cirúrgico, sei lá, se vai fazer uma embolização da artéria prostática, se é uma coisa, assim, até um pouco recente, nova, coisa nova, fazer a embolização pra conter um pouco aí o crescimento da próstata, ou seja, tem o tratamento cirúrgico, né, que é o que a gente chama de RTU, que é a recepção transuretral, quando o homem já está com aquela dificuldade muito grande com relação à urina, enfim, mas o mais marcante, o mais importante que a gente precisa assimilar desse momento tão, tão primoroso aqui, tão maravilhoso que a gente está tendo hoje, é essa questão de fazer, antes de mais nada, bons hábitos de vida, cortar o máximo possível o açúcar da alimentação, gorduras animais, cortar o açúcar que inflama o teu corpo, tá, é, buscar atividade física regular, procurar ter um sono reparador, porque o efeito crônico disso aí, gente, será fantástico lá na frente, pra que você chegue aos 70 anos de idade, 80 anos de idade com qualidade de vida, que é o que a gente quer, né, então aqui está, falando muito sobre ela, vamos apresentar aqui a próstata, tá aqui a próstata abaixo da bexiga, isso aqui é a bexiga urinária, e aqui está a próstata, e aqui a gente vê justamente, o que a uretra, ela passa por dentro da próstata, tá, que aqui está a próstata, aqui está a uretra, aqui está o ducto, é, ejaculatório, né, porque tem a vesícula seminal, que é o líquidozinho que a próstata vai produzir, pra que possa dar vitalidade ao espermatozoide, pra que ele faça todo o seu percurso que ele tem que fazer até chegar lá no óvulo, certo? E aí, mais uma vez, se não tem caso na família, aos 50 anos, procure, e se tem 45, você já deve procurar. Aqui a gente tem imagens de uma próstata normal, aí aqui você vê mais uma vez a uretra aqui, por dentro, aqui está a próstata, a uretra passando aqui bonitinha, está livre, um bom jato miccional, e aqui a gente já vê uma próstata com um tumor. Então, a coisa já fica muito mais complicada. E aqui, pra que as pessoas leigas possam compreender o porquê do toque retal, da importância, e aqui você vê exatamente o reto do paciente e veja aqui a próstata, as paredes, as paredes aqui da próstata, ela está aqui, passando, não sei quanto, quando o examinador, o médico, ele faz o toque, ele está exatamente aqui sentindo a consistência dessa próstata, aquela consistênciazinha aqui, tal como a ponta do nariz, ele vai sentir se tem algum nódulo ali, nada substitui a mão humana, minha gente, nada substitui, não tem máquina, não tem PSA que substitua. Então, é muito importante. vamos acabar com essa ideia, tá, homem, amigo homem, vamos acabar com essa ideia de que só fazendo o PSA é suficiente, tá, porque não é, você pode estar correndo um grande risco aí, se você está com esse pensamento. E aqui, exemplos fantásticos de homens que se cuidam, que cuidam da saúde, aqui, seu Claudionor, 78 anos, olha só que fantástico, gente, esbanjando saúde aí, se for lá no Rio de Janeiro, meia maratona, ou seja, 21 quilômetros para um homem, 78 anos de idade, 21 quilômetros, não é brincadeira, tá, aqui, ó, jogando futebol, tem muitos alunos idosos, idoso, eu falo assim, 60 anos, 65 anos, que joga bola, não é brincadeira, viu, gente, joga bola, entra, divide, entra no meio das canelas da molecada lá, dá porrada, cara que se cuida, né, joga seu futebolzinho no final de semana, porém, durante a semana, ele faz o seu exercício resistido, o seu exercício de força, de musculação, corre na praia, entendeu, é aquele homem que visita sempre o seu médico, que faz o seu perfil hormonal, vê como é que tá as suas taxas lá, tá tudo ok, esse outro caso, esse casal aqui também, muito, muito bacana, esse pessoal que se aposentou, vendeu um monte de coisa, saiu, ele comprou essa moto gigantesca aqui, foi fazer uma viagem pelo mundo, quer dizer, é muito bom, gente, é chegar aos 70 anos de idade, gente, todo mundo hoje tá chegando, tá, graças a Deus, agora o problema, não é, não é você chegar, é como chegar, então, é, essa, também a, a mensagem aí, da, dessa prevenção, e aqui, eu, deixo pra vocês mais uma vez, essa mensagem, homem que se cuida, não perde o melhor da vida, na verdade, qualquer pessoa, todas as pessoas que se cuidam, não vão perder o melhor da vida, que é o bem-estar, que é a saúde, porque você tendo o bem-estar de espírito, de corpo, de mente, que isso aí é, é indissociável, você, com certeza, não vai perder o melhor da vida, e é isso aí, acho que é mais ou menos isso aí, que eu tenho que falar pra vocês, a priori, fiquem à vontade agora, pra perguntar, o que teve ao meu alcance, e vou ter o prazer em responder. Oi, Aurélio, foi incrível. Oi, Ju. Foi muito bom. Temos bastante perguntas. Opa, Vamos ver aqui. Temos uma pergunta de Renato, que é do MIP. Ele perguntou... Meu amigo Renato, eu sei que está tão... Renato Corvini 2. Ele perguntou, qual você mais veio acometendo os homens? Eu acho que ele quis dizer o câncer, né? Eu acho que ele quer saber, assim, o que mais acomete, né? Se é o câncer de próstata ou a hiperplasia prostática benigna. Na verdade, a hiperplasia... O que é que acontece? O homem, ele pode ter apenas a hiperplasia prostática benigna, mas ele também... Tendo a hiperplasia prostática benigna, ele pode, mais adiante, desenvolver o câncer de próstata, tá, gente? Então, agora, na prática, ali no dia a dia, a gente tem... Lá no IMIC, por exemplo, nós temos um hospital de referência, a gente acaba... A referência é em oncologia, a gente tem um serviço de oncologia muito forte, muito bom, muito bem estruturado. Então, a gente acaba tendo uma incidência maior, uma procura maior de pacientes já com o câncer de próstata, mas justamente por quê? Porque é aquilo que eu falei, é aquele homem que só procura uma emergência, só procura um médico a nível emergencial. E aí, quando ele está com um problema desse na urina, que já está trazendo repercussões, eu diria assim, sociais, é quando ele procura. Entendeu? Inclusive, tem na avaliação que os urologistas fazem, eles têm essa... Em um questionário, que é um questionário universal, eles perguntam quantas vezes ele... Se ele está sendo acometido com a diurese noturna, tem que acordar várias vezes para fazer xixi, se dói, se o jato está diminuído. E aí, no final desse interrogatório, tem lá uma pergunta. Como seria ter que conviver com isso para o resto da vida? Que é já para mesurar o impacto que está tendo. E aí, muitos homens, só procuram quando já estão tendo um impacto social, aquele impacto de já não conseguir mais segurar, começam a fazer xixi nas calças. Aí, quando vai ver, a coisa já está muito complicada. Mas, em linhas gerais, a hiperplasia prostática, ela vai acometer... Em termos, assim, respondendo definitivamente a pergunta dele, a gente vai ter muito mais casos de hiperplasia prostática benigna, que é uma situação, como eu falei, é benigno todo homem, vai cursar com hiperplasia prostática benigna. A próstata, ela tem um, vamos dizer assim, um boom de crescimento maior entre os 50 aos 60 anos de idade. De 50 aos 60. Depois dos 60, o ritmo desse crescimento, ele diminui um pouco. Porém, ele não para. É tanto que, como eu falei anteriormente, se fosse feito autópsia em todos os homens que morrem aos 100 anos de idade, praticamente 100% deles teria um câncer de próstata. Mas aí tem aquela pergunta, o homem morreu do câncer de próstata ou morreu com câncer de próstata? Então, isso depende muito da avaliação do contexto da doença do paciente. Tem situações que o homem é detectado um câncer de próstata e ele entra, a priori, em um tratamento conservador. Certo? Então, espero ter respondido aí o meu grande amigão Renato, meu irmão Renato. Outra pergunta. Ele continuou. Meu avô sempre diz que nossa família ninguém vai ter, porque ninguém na minha família teve. Acho que isso é bem fechado. Exatamente. Deixa eu ver. Temos também Eduardo Freitas. É comum uma pessoa com menos de 40 anos ter câncer de próstata? Veja, não é comum. Não é comum. Porém, não é impossível acontecer. Certo? Não é impossível acontecer. Na minha vivência mesmo, eu já tive paciente com menos de 40 anos com câncer de próstata. Mas isso é muito raro. Até porque tem aquela questão hormonal, tá, gente? Da testosterona, dos receptores de testosterona da próstata. E que justamente, por conta disso, ela tende a se manifestar muito mais a partir dos 50, 60 anos de idade. Então, é muito raro. É mais fácil ter câncer de testículo. Entre 15 a 30 anos é a idade onde mais se acomete aí os homens com câncer de testículo. Já depois dos 30 anos, é muito mais difícil ele ter um câncer de testículo. Mas já o de próstata é mais difícil, com menos de 40. É verdade. Por isso que é importante ficar atento aos sinais, tá? Quando a gente... Se o homem mesmo, ele tendo 40 anos, 42, sei lá, mas ele já está... Ele, de repente, ele percebe que vem acordando de noite para fazer xixi, que o jato está diminuído, entendeu? Então, isso já pode ser um indício para ele procurar o seu urologista. Pode até nem ser a próstata, pode ser outros problemas de saúde, inclusive o próprio diabetes. Essa questão da noctúria, pode ser até diabetes. Mas é importante, se ele tiver qualquer sintoma nesse aspecto aí, ele procurar. Se ele já tem mais de 40, ou 40, procurar. Aurelio, eu me lembrei daquele paciente Marcondes que teve no INIP. Foi uma dor na coluna que ele teve quando estava jovem, 26 anos, foi testículo. Sim, sim. Exatamente. Eu recordo, sim. Eu recordo muito bem. Inclusive, inclusive, Ju e os amigos aí que estão nos ouvindo, essa questão da dor na coluna, isso é uma coisa bem emblemática. Tem pacientes que chegam, homens que chegam, com essa queixa. Começou, de repente, olha, estou perdendo força nessa perna, não sei o quê, não sei o quê. A gente, no primeiro momento, a gente acha que é algo neurológico. Enfim, vai investigar. Aí, na anamnese, acaba que ele também tem outras queixas que ele não relatou, mas ele, quando você, da importância da anamnese, é bem feita. Porque aí, você vê que ele também está repleto de queixas urinárias. E tem cara que, quando a gente vai investigar, vê que o cara já está com síndrome de compressão medular. Ou seja, está comprimindo raiz nervosa da medula. E aquilo ali já está tendo repercussão de força. Ele já está tendo déficit de força. E déficit, às vezes, até é importante. E aí, quando você vai ver, esse homem, ele não fez os seus exames para a detecção precoce, que a gente chama de exame de prevenção. Mas, na verdade, o exame não vai prevenir. O exame poderá detectar precocemente. É um tipo de prevenção, vamos dizer assim. mas, a gente tem que ficar atento também à alimentação, à atividade física, à qualidade de vida. Qualidade de vida. Vamos lá, vamos perguntar. Temos aqui uma elogia de Rodrigo. Boa tarde. Valeu. Eu sou do Hospital do Câncer de Pernambuco. Venho dar os parabéns pela divulgação dessa prevenção tão grandiosa. Aí, ele também complementou. Incrível, Aurélio. excelente. Também temos Valéria Pasto, que é da coordenação da saúde do adulto e idoso aqui da secretaria. Ela colocou em relação à saúde do homem. Oi? Que bacana. Obrigado aí, Rodrigão. Ela, em relação à saúde do homem, entendo que o acesso é uma informação extremamente importante para a prevenção de diversos agravos. E no caso da Neosplasias, em especial, aqueles que ocorrem em órgãos do sistema reprodutor, quanto mais informações forem compartilhadas e informada a sociedade, os homens e as mulheres, melhor será o entendimento do quanto o acompanhamento e cuidados com a saúde pode permitir um diagnóstico precoce e melhor prognóstico. muito boa colocação, Valéria. Sem dúvida, Valéria. Sem dúvida, essa tua colocação foi extraordinária. diante disso, eu quero, mais uma vez, eu quero reiterar os meus elogios ao trabalho que vocês estão desenvolvendo com essas palestras, porque isso é uma forma de levar a informação ao público, principalmente aquele público tão cabeça dura que é o tal do homem, a gente é meio nocego. A gente tem que ter muita informação ali todo dia, água mola, em pedra dura, para ver se o cara abre um pouco a mente e procura ter uma qualidade de vida melhor e fazer seus exames e precaver. E ao Rodrigo, muito obrigado, meu amigo, pelo seu reconhecimento. Obrigado mesmo. E quero assim, de antemão, dizer que qualquer coisa, gente, precisando, para mim, é uma satisfação imensa participar, ministrar palestras. Isso eu faço com prazer, vocês não imaginam a alegria que eu tenho, porque é uma maneira que a gente tem de levar a sementinha, de estar colaborando, entendeu? De estar colaborando. Eu gostaria muito também de falar um pouco sobre a questão de reposição hormonal, que eu tenho muito aluno, como eu falei, que eu trabalho com idoso, então eu tenho muito aluno que pergunta, que quer fazer e tal, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vê, inclusive, jovens, ou homens jovens, fazendo aí o uso de anabolizantes e esteroides, querendo, em busca de performance, em busca de aumentar a sua massa muscular. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito, muito cuidado com o DHT, com a dívida da testosterona, porque isso também vai ter um impacto muito grande na próstata. Veja, reposição hormonal, ela é uma coisa que a indicação dela é muito restrita, tem que, não basta só o cara dizer, ah, a minha testosterona está abaixo de X, tá? A minha testosterona total. Não é só isso, não é só a testosterona total, ou mesmo a testosterona livre, tá? Biodisponível. Você tem que levar em consideração também, tem que levar em consideração também a tua globulina transportadora de hormônio sexual, como é que estão os níveis dela, tá? Porque, às vezes, o cara está sentindo um pouco, aquele sintoma meio fraco, meio tal, e aí ele acha que são os níveis de testosterona baixa, às vezes ele nem está, às vezes está sequestrando a testosterona, o carreador pode estar sequestrando, então tem uma série de coisas que aí você tem que procurar o médico, não faz isso por conta própria, reposição hormonal, tem que ter indicação médica, indicação médica, eu sou professor da educação física, eu falo isso categoricamente para vocês. Tem homens que tem um nível de testosterona, próximo do mínimo, daqueles valores de referência mínimo, e não tem sintomas, ele vive muito bem, tem uma qualidade de vida muito boa, então não vai mexer aí no teu eixo, não vai estar jogando hormônio para dentro, porque a bagunça também pode ser muito grande, viu? Muito grande mesmo. Então, também temos aqui Maria Rosineide Vasconcelo, boa tarde, Sorrisoneide Vasconcelo, do Coru, do Pia Lagos, caramba, de Alagoas. Ah, que bacana, legal. Também temos aqui Valéria Pasto, falando, importante destacar que em relação ao câncer de próstata, o Inca não recomenda o rastreamento populacional, mas sim o acompanhamento da saúde de forma a permitir a detecção precoce. Isso, exatamente. Esse acompanhamento é essencial, com certeza, mas para que isso aconteça, é necessário que o homem tenha a iniciativa de procurar o seu médico, procurar um clínico, a priori um clínico, entendeu? Enfim, a gente sabe das dificuldades do sistema de saúde, da alta demanda, enfim, mas se você não tentar ir num post, só vai ter ficha para daqui a três meses, tá, seja daqui a três meses, mas que você vá, uma hora vai chegar a sua consulta. E outra coisa, sabe, minha gente, tem muitos homens, tem muitas pessoas que até têm acesso aos serviços de saúde, tem um plano de saúde, tem acesso, mas que ignora mesmo essa questão. Esse é um grande problema. Incrível. Temos aqui, Rodrigo, linguagem clara, precisamos mais desse assunto. Gostaria de realizar uma web palestra com a sua presença no Hospital do Câncer de Pernambuco, uma parceria em pró-saúde. Com certeza. pede o seu e-mail. Ótimo. No final, eu posso passar? Pode. Aurelio.72 arroba rota de e-mail ponto com. Pode passar. Pronto. E assim, eu gostaria muito que essas palestras fossem presenciais, mas infelizmente a gente está numa pandemia, a pandemia não acabou, eu estou sem máscara, porque eu estou no meu quarto aqui dentro de casa, mas eu trabalho, inclusive, com pacientes de covid, e eu tenho plena consciência que a pandemia não acabou, mas assim, eu gostaria muito de participar, precisar aí, meu amigão, do Hospital do Câncer, ou seja, qual for a instituição hospitalar, pode ter certeza que eu vou ter um prazer muito grande em atender, que isso aí é uma coisa que eu faço com muito carinho, com muito prazer. também temos aqui, Flávia Alves, da Coordenação do Homem do Distrito Sanitário 5, parabéns, excelente exposição, também temos Valéria Pastor, infelizmente não consegui acompanhar a web desde o início, mas gostaria de parabenizar o palestrante pela excelente explanação. Muito obrigado. Agora só temos elogios. Obrigado. Parabéns, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco por incentivar essa web palestra. Maria Rizonelli, boa tarde, Aurelia, excelente, sua web palestra. Dia 11, estarei falando sobre esse tema aqui em Caruva, em Coru, 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 acho que é isso, Coru, 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 me corri se eu estiver errada, eu acho que é isso, né, em Alagoas. Ela também refere-se aqui que vive estar, vive esse problema em casa. Em 2014, meu marido teve classe, continuou em conservador. em conservador. Aí, ela também complementa, sei bem o que é essa teimosia, convivir com isso em casa, convivir em meu trabalho. Ana Luíza, Santiago, essa é a da FPS. Oi, Luíza, Bem-vinda, muito boa palestra, essa é ação que é muito importante diariamente. Muito obrigado. eu quero até dar um abração aí para meus alunos aí, meus pessoal da FPS, do IMIPE, do IMIPE em especial, que eu tenho um carinho muito grande, foi minha grande escola, eu fui aluno da FPS, e o IMIPE foi minha grande escola, e é até hoje. É tanto que a minha filha se formou em farmácia agora no mês de julho, ela foi da FPS também, e, inclusive, ela passou no mestrado, já está fazendo mestrado, tem 22 aninhos, está fazendo mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, foi aprovada, com bolsa, e está lá, ela é farmacêutica, está fazendo mestrado em produção e controle de medicamento. Mais uma ferinha aí da FPS, assim como você, não é, Ju? Com todos nós. Parabéns, eu realmente, foi muito claro, objetivo, quando chegou o novembro azul, só me veio em mente convidar o senhor, porque eu sei do quanto que o senhor é inteligente, é um profissional diferencial, realmente, quem conhece, quem foi seu aluno como eu, então, eu sou babona. Mas, assim, parabéns, Aurelion, e agradeço muito a sua participação no nome do núcleo, daqui da secretaria, e informo também os participantes que já deixei o link para eles terem acesso ao certificado, e que antes deles fazer o download, precisa fazer avaliação de satisfação, aí depois é gerado. para quem nunca entrou na nossa plataforma, precisa fazer o cadastro, quem já tem, já pode acessar a normal, e daqui uns dias estará disponível esse vídeo da WebPalestra no nosso canal, da Telesaúde. nós temos aqui o site oficial, tá? É só acompanhar, e gratidão, espero encontrar aqui vocês mais vezes, e a sua participação também, Aurelio. Ah, sim, sim, tá joia. Gratidão. Então, encerramos. Eu sou grato a você também, grato a todos, a todos os participantes, porque a pessoa que está participando desse momento hoje é aquela pessoa que quer difundir, e é isso que a gente precisa, né, de pessoas que difundam esse conhecimento para que menos pessoas sofram lá na frente, né, por uma doença que poderia, uma doença que, uma vez detectada precocemente, ela pode ter um rumo bem diferente daquele que ela teria sendo detectado já, uma vez, num estadiamento mais grave. Com certeza. A prevenção é tudo. Hábitos saudáveis. Então, o pessoal, em breve, pode seguir a gente no canal da Telesaúde, compartilhar esse link, quem não teve oportunidade de assistir, vocês podem compartilhar. É importantíssimo, a gente divulgar essa prevenção. E lembrando que em novembro a gente fala do câncer de próstata, né, no caso da prevenção, mas a gente tem que falar isso o ano todo. É diariamente. É importantíssimo. Agradeço a participação de todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.